Fala Tricolada, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da torcida mais bem vestida do Brasil. Agora com nova armadura, você já pode comprar, vai lá no site e compre sua nova armadura, tricolor, camisa branca, de goleiro, adianto para você, camisa verde de goleiro é lindíssima, camisa branca também de goleiro, camisas de treinamento, está tudo lá na loja, modelo infantil, para mulherada, dia das mães está vindo aí, vale a pena, está tudo liberado. E vamos fazer um breve resumo, um resuminho aí que aconteceu na live do Xamã, do MC Xamã, cantou bastante música, uma live simples, feita em seu apartamento, tinha mais um cantor junto com ele, o DJ, e a coisa foi desenrolando aí na maior simplicidade, com direito a hino do Fluminense, muito rap e até funk. Vamos lá, o MC Xamã começou vestido com a camisa grenada, comissão técnica, que por sinal, belíssima camisa, ele vestido com a sua camisa grenada, comissão técnica, cantando suas músicas, muitos pedidos de Fred na live, muitos, você lia os comentários aí, anuncia o Fred, anuncia, ansiedade da torcida do Fluminense, está a pontos insuportáveis, é só Fred, 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 todo mundo na expectativa, não só do lançamento da camisa, mas do anúncio do retorno do grande ídolo. O João Pedro, lá da Inglaterra, mandou um vídeo lá da Inglaterra, falando que estava assistindo a live, o João Pedro, o atacante, mandou um salve, patrocida, tripulou, nessa live, muito interessante, a participação do jovem João Pedro, mostrando que a garotada saiu do Fluminense, mas o Fluminense permanece no coração desses meninos lá de Xerê. Muito dinheiro vindo no Superchat, o YouTube tem essa plataforma, essa ferramenta, em que as pessoas participam da live, quem gostar da live, vai lá e faz uma doação, dá um dinheiro, faz uma contribuição, muito dinheiro, o Fluminense recebeu muitas doações, eu vi valores de R$100,00, valor de R$5,00, R$1,90, R$10,00, mas um dos maiores que eu vi foi R$100,00, e o top de todos foi um valor de R$379,00. É bom lembrar que desse dinheiro doado pela torcida durante a live, 70% fica com o Fluminense e 30% o YouTube come, o YouTube não dá mole, dessa doação, 30% vai para o bolso do YouTube, 70% vai para o nosso Fusão, então parabéns para quem doou no Superchat, na live aí, do lançamento das novas camisas do Fluminense, apareceram três modelos, a Grenat, a Branca e a Tricolor, camisas novas da Umbro, parabéns a Umbro, belos modelos, hein? 19 e 40 da noite, foi mostrada a camisa Tricolor, ele foi lá, trocou um jeito a hino do Fluminense, tocou o hino do Fluminense, o ponto alto da live foi, não foi nem o rap do Xamã, as músicas dele, foram a hora que tocou o hino do Fluminense, aí que arrepiou e que emocionou, 19 e 40, camisa Tricolor, lindíssima, sem foto pirata, sem aquela foto tirada em fundo de loja, mal fotografada, ela na roupa do, no corpo do cantor, belíssima a camisa, o shape do cantor também ajudou, né? Sem barriga, rapaz jovem, atlético, e a camisa caiu muito bem, a camisa Tricolor, vai ser a minha primeira compra, assim que eu puder, eu vou comprar essa Tricolor. Uma coisa que me chamou a atenção, eles faziam pergunta, qual o melhor camisa 10 que você viu jogar, daí chegou na hora do goleiro, gostaria de comentar isso aí, o Xamã disse que o melhor goleiro que ele viu jogar foi o Fernando Henrique, eu quase caí da cadeira, mas vamos seguir em frente aí no resumo aí da live. Teve salve de ex-jogadores do Fluminense, principalmente da garotada lá de Xerém, o Marco Júnior mandou um abraço lá do Japão, mandou um salve, dizendo que estava acompanhando a live de lançamento das novas camisas, o Richarlison também da Inglaterra, o Richarlison sempre presente, principalmente que essa camisa é uma homenagem ao título nacional do Fluminense de 1970, comemoração dos 50 anos desse primeiro título nacional do Fusão, e o Richarlison jogava pelo Fluminense com a camisa 70 nas costas, ele na rede social, no Twitter, postou uma foto, ele de costas com a camisa 70, mandando um salve lá para o Xamã durante a live. Os irmãos do Gilberto também estiveram presentes, mandando mensagem, os irmãos do lateral direito Gilberto, o Marcão, o ex-treinador do Fluminense, agora da comissão técnica, o também cantor Felipe Rett, também pelo celular, fez um vídeo, mas com a simplicidade da live, com bem cara de anos 90, ele botou o microfone no celular, não deu para ouvir direito o que o cantor Felipe Rett falava, também grande tricolor, apaixonado do Fluminense, e às 8h16 da noite o Mário fez um pronunciamento, o presidente do Fluminense fez um pronunciamento pedindo que a torcida tricolor evitasse comprar produtos piratas, comprasse produtos oficiais, pedindo que a torcida comprasse produtos oficiais na loja do Fluminense, para que o Fluminense pudesse lucrar. Tinha duas meninas, as filhas do Mário, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, uma com a camisa nova, tricolor, e a outra menina soltando um leve spoiler do que seria a camisa branca, e em seguida o cantor Xamã trocou de roupa, tocando o hino do Fluminense ao fundo, ele veio com a camisa branca, e nós fomos apresentados ao segundo uniforme do Fluminense, o uniforme número 2, também muito linda, com predominância na cor branca, gola branca, listras finas, belíssima camisa às 8 e 17 da noite. Então foi isso, um R-code na tela, para quem quiser se comprar, já está à venda, compra, a melhor coisa que você tem que fazer é comprar uma camisa na loja do Fluminense, com produtos oficiais, diga não à pirataria, uma live simples, e aí antes do final da live do Xamã, lá pela Flutv, o Fluminense ainda não tinha conseguido chegar ao número de 200 mil inscritos, faltavam 600 pessoas para se inscreverem no canal, para chegar ao número de 200, depois, meia hora depois do término da live, o Fluminense chegou ao número de 200 mil inscritos no canal, parabéns para a torcida tricolor que comprou essa briga e o Fluminense conseguiu chegar a esse número expressivo de 200 mil inscritos, é muito importante porque, pelo visto, o canal do Fluminense é um canal monetizado, tanto que teve superchat, doações durante a transmissão da live, é muito importante o Fluminense crescer o seu número de inscritos, é importante comercialmente, é importante porque chama patrocinador, o cara vai lá, o cara do marketing da empresa vê que o canal tem 200 mil inscritos, ele vai lá e investe no clube. Parabéns à torcida tricolor, parabéns à Flutv que merece o investimento, o Mário prometeu investir na Flutv comprando novos equipamentos, e é muito legal a Flutv, parabéns para quem se inscreveu, e chegamos a esse número de 200 mil inscritos na Flutv. Outro assunto rápido, o Fluminense pagou o restante dos salários de fevereiro, e parte do salário de março, dois funcionários dos prestadores de serviço, os famosos PJs. 40% dos CLTs de março, do salário de março foram pagos, 40% e 15% do salário dos PJs que faltavam do mês de fevereiro, o Mário pagou, mostrando mais uma vez que ele está preocupado com os funcionários, está preocupado com o pessoal que trabalha nos bastidores, o pessoal que trabalha no Fluminense. Parabéns ao Mário, o único clube no Rio de Janeiro que não demitiu ninguém, e ainda está pagando salário na data de hoje. Essa notícia é maravilhosa, é um tapa de luva de pelica, na cara dos outros clubes grandes aqui do Rio de Janeiro. 40% do salário de CLT do mês de março de funcionários, e 15% dos PJs do mês de fevereiro. E outra coisa que nós devemos anunciar aqui, que é uma coisa que deve ser um alerta para todos esses clubes que estão botando pressão para os jogadores entrarem em campo. Jogador que contrair e ficar doente ao voltar a jogar, pode acionar o clube na justiça. O Andrei Kampfel, o repórter Andrei Kampfel, escreveu um artigo no UOL alertando os clubes para isso. Lembrando o que aconteceu com o Pedro, quando acionou o Fluminense na justiça, em que o Pedro teve uma contusão sozinho, pisando errado no gramado, ele botou um processo no Fluminense na justiça, pedindo o seguro da contusão que ele teve. Ele, resumindo, acionou o Fluminense na justiça, culpando o Fluminense por sua contusão. Imagine um jogador desse. Tem um problema, é contaminado, e acaba acionando o clube na justiça, então tem que ficar esperto esses clubes aí que estão pressionando. Graças a Deus o Fluminense não é um desses. O jogador pode muito bem, segundo o Andrei Kampfel, em seu artigo no UOL, acionar o clube na justiça. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao final do nosso vídeo, agradecendo a participação de vocês, pela grande maioria que assistiu, mais de 30 mil pessoas assistiram a live do Fluminense. Estamos com um uniforme novo, é muito importante que, para quem puder, claro, porque o problema financeiro está grande, muita gente desempregada, mas quem puder, dá essa moral para o Fluminense comprando produtos oficiais. Muito legal, já estamos de uniforme novo, armadura nova nos Guerreiros Tricolores. Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, cuide da saúde ficando em casa, beijão no coração, Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL